Música Oi gente, estamos aqui no ônibus Indo pra Ararapara E por incrível que pareça, esse ônibus está muito lotado E eu pensei que tipo, como é O litoral aqui Eu pensei que as pessoas não iam muito Para Ararapara, mas está bem lotado Aí eu estou aqui com a minha mãe A gente está indo para Ararapara Estamos na rodoviária de Santos ainda Mas já estamos no ônibus E eu vou gravar Assim, os dias lá Essas coisas E as paradas Vou gravar tudo É isso aí A gente parou na parada Aqui na Bandeirantes Ainda em São Paulo Que hora é agora mãe? No grau 9h20 É 9h20 Eu estou comendo pão de queijo e Coca-Cola Eu comprei dois pão de queijo e um Doritos Tudo deu R$17,00 Eu achei caro, mas enfim E é isso aí A gente está aqui E eu estou indo viajar para Ararapara Para fazer surpresa para os meus amigos Que eu não vejo há sete anos E eu vou na farmáteria deles Mas eles não sabem Então é surpresa É isso Depois eu gravo mais Gente, ignora a cara de sono E o não foco dessa câmera A gente está ficando chorando Ai, não fica focando E foi para lá também Mas permite quem que fez limpeza de pele E eu fiz limpeza de pele E eu estou cheia de pintura vermelha Estou morrendo de sono A gente está na coroviária de São Carlos De São Carlos Falta uns 50km para chegar em Araraapara Que hora é agora? 1h15 1h15 da manhã E eu estou, pelo menos, morrendo de sono E é isso aí Mas a gente já está chegando Minha tia já está lá na coroviária me esperando Esperando a minha mãe E a gente está aqui Nossa, eu estou muito solta E aí vai estar muito ruim Mas, enfim, é isso Cheguei em Araraapara Estou aqui com a minha tia Minha mãe ali Minha prima E o meu tio ali na frente Cadê? Ali, olha Com a minha mala Está bem? Lá Então A gente chegou Esse é o meu tio E ali é minha tia e minha filha Então é isso A gente chegou Estou morrendo aqui Os dois estavam se matando E é isso E é isso Será que não vai caber? Vai lá caminhando Vai lá no banco da frente Vai umas horas atrás Mas com meio Entra em pó A gente vai pôr o desenho pra baixo Ai, Duda Hoje eu mandei arrumar outro carro Mas ele fez o favor de quebrar o carro de novo O carro do seu pai não está dentro da mala, filha? Não, não coube Não coube Ai, está escuro aqui Cadê você? Minha mãe aqui Beijinhos E minha prima Agora quem que vem pôr? Tem que pôr agora Tá ligado a sua mala É, o carro Ela levou o carro inteiro, né? Tudo molhado É chu Esse vidro é um feche Tá Nossa, hoje na hora de sair O Breno, o pai e um dos moleques Estavam tudo lá Falei Fui entrar o carro Mas era mentira Falei, ô Eu vou bater e me empurrei Mas eu tenho que empurrar o carro Até lá na esquerda Falei, ô Esqueci da partida Queria saber onde se vai Ele vai entrar no lugar do horário Vai parar de novo? Segue esse carro Andando em círculo É tour pela rodoviária Conhecendo a rodoviária O dinheiro é de agora Quer ver ele dar a porta de novo? Cê tá ligado aqui, ó Tá dormindo? Que horas são agora, mãe? Nossa 1h51 A gente chegou 1h51 Aqui Gente, beijo Depois eu volto Gravar É frio É frio, vai continuar É frio, vai continuar É frio, vai continuar E frio, vai começar